Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo de Warface. E se você gosta do canal, já deixa o oco no like, meu irmão, é nóis! Eu tenho gravado uma gameplay, mas porém, tava travando pra caramba. Era a primeira gameplay, eu perdi o áudio todo e até o vídeo, então... De madrugada, gravei essa gameplay e tô comentando por cima. Eu tava gravando esses vídeos pra mostrar a vocês como é a skin Anubis, meu irmão. Essa skin da AK-103, delícia! Essa skin você só pode conseguir ela jogando Anubis Pro. Nos outros Anubis, normal, fácil, não ganha essas coisas. Essa skin, na minha opinião, é uma das mais tops que existe aí no Warface. Tem essa cobrinha delícia aí, desenhada na AK-103, fica muito linda, velho. Mas, não pensem que todo Anubis Pro você vai ganhar um skin de alguma arma. Se não me engano, tem a skin da Alpine, PP Beeson, e tem da AK-103, e a outra eu não sei qual é. Eu não jogo de dozeiro, mas tem um skin pra doze também. E lembrando, galera. No Anubis Pro, não ganha toda vez skin permanente. A maioria das vezes você pode ter o azar de ganhar booster de GP, booster de IPF e booster de XP. Então, não pense que todo Anubis Pro que você passar, você vai ganhar um skin permanente. Pode ganhar e pode não ganhar. Era isso que eu tava conversando com os meninos, que eu acho meio escroto. Você passa 45 minutos lá sofrendo, gasta moeda, gasta GP, tem vezes que não passa. E quando passa, ganha um booster de GP, ou de PF, ou de XP, por apenas duas horas. Isso é meio sacanagem, entendeu? Era pra toda vez você ser garantido de ganhar um skin, né? Mas, se não é assim, não posso fazer nada. Mas eu acho que o certo seria esse. Então, galera, como eu falo, o Anubis Pro, ele não é difícil. A questão é posicionamento e ter pessoas pra ajudar a matar. Se não tem na line pessoas que matam, realmente vai perder. Mas, se você conseguir uma linezinha bacana, fizer todas as posições, você vai conseguir passar. Eu ainda não coloquei o Anubis Pro no canal, porque ele deu 50 minutos, que foi a primeira vez que eu passei. Aí, gravei, deu 50 minutos. Tem outro detalhe. O canal não posso colocar vídeos com 50 minutos. Então, eu tô esperando aí, pra ver o que acontece. Ou, se não, eu boto dividido por duas partes, entendeu? Vocês que decidem. E tem pessoas que ficam perguntando do top 5. Um cara fez um perfurante triplo e foi pro top 5. Que eu fiz 4K na D17 e não fui pro top 5. Como assim, cara? Tá errado. Mano, não tá errado, mano. Qual a possibilidade de você fazer um 4K numa D17? A possibilidade é maior. A porcentagem é grande. Muitas pessoas fazem isso. Você vê muitas pessoas dando perfurante triplo? Eu não vejo. Então, isso aí já deixa ele num top 5, entendeu? É, o top 5 não se baseia em você ser tão bom ou algo assim. Se baseia em você fazer uma coisa que geralmente ninguém faz. E dar um perfurante triplo é uma coisa que geralmente ninguém faz. Quase ninguém. Quando se faz, é numa cagada. Então, vale um top 5. Muitas pessoas perguntam. Cara, tem um cara que fez 4K, foi pro top 5, eu fiz 6 e não fui. Tem detalhes. A qualidade de vídeo, a qualidade de áudio, se tem a música com copyright ou não tem. É, vários os fatores. Se você tem um vídeo com qualidade ruim, você realmente tem que dar uma mitada daquelas. Então, se você tem um vídeo com qualidade boa, você só faz 4K. Meu irmão, a possibilidade de ir é boa, mas não é tanto assim. Depende da arma, depende dos kills. É, é vários fatores. Ó, se tem um cara que faz 5K com AK-103. E ele faz um esmaga. E você tá com, é, bora se dizer, um M16. Se você faz 5K também e dá um esmaga. Com certeza, o da AK-103 vai ser o escolhido. Entendeu? É, pelo fato da arma, velho. Você tem que entender isso. É, uma coisa simples, tá ligado? Mas, pra enviar vídeos, toda vez alguém pergunta. Como é que eu faço? Cara, presta atenção. Todo vídeo que você assistir do canal, veja a descrição, velho. Sempre veja a descrição. Veja os comentários antes de você comentar algo que é desnecessário. Entendeu? Ou chegar no meu Face e perguntar algo desnecessário. Quem manda vídeo pro meu Facebook, pessoal, eu não vejo. Pode ser amigo, pode ser quem for, mano. Eu não vejo. Mande pra page. Aqui não tem esse negócio de, ah, fulano tem chance de ir pro Top 5. Eu tenho chance de ir pro Top 5, não sei o que. Não. Pode ser amigo, pode não ser amigo. Todos têm os direitos iguais. Então, se você quer participar do Top 5, mande a mensagem lá no Facebook, a page. Entendeu? Não no meu Face pessoal. Se você não mandar pra lá, você nunca vai aparecer. E não adianta ficar perguntando nos comentários. Sempre olhe na descrição. A descrição tem a page e tem falando assim. Se você quer mandar um vídeo, você mande pra page. Então, sempre olhe a descrição. Na descrição tem todos os links dos vídeos que participaram no Top 5. Na descrição tem o nome da música do final do vídeo. Na descrição tem falando sobre a arma, tem falando sobre a page, tem como se inscrever no canal, tem um Twitter. Muitas vezes eu boto o Facebook pessoal, mas não são todas. Então, prestem bastante atenção, galera, antes de comentar alguma coisa desnecessária. Tá ok? Geralmente, eu coloco tudo na descrição. E na parte do Top 5 ser escolhido, não sei, vocês já entenderam, eu acho, né? Vai pro qualidade, vai pro áudio, vai pro kills, vai pro arma. Vai pelo tempo que ele eliminou a galera. Agora, se colocar aqui o cara faz 5K e demorou um minuto e meio pra fazer 5K. E tem um cara que fez os 5K em 30 segundos, entendeu? Então, o cara que faz 5K em 30 segundos, com certeza ele vai e o outro não. É questão de lógica. Ninguém aqui nesse Top 5 é melhor que ninguém. Todos são players, todos jogam bem. Não precisa um tá criticando o outro, velho. Todos jogam bem. Não tem esse cara que fala que não joga bem. Se tem um cara que ficou no quinto lugar, ele não é desmerecedor do primeiro lugar. Ele apenas não tá no primeiro lugar ali. É só uma questão de sequência. Mas cada um que foi pro Top 5 tem o seu devido lugar e ele merece, entendeu? Então é isso, galera. Eu quis trazer a gameplay com a K-103 e skin do Anubis. E falar um pouco sobre o Top 5 e sobre vocês prestarem atenção na descrição. Então, tamo junto, galera. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é nóis, meu irmão. Valeu, falou. Tamo junto. Invocados sempre. Fui! Tchau! 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 Tchau!